Essa semana, na minha opinião, foi a semana mais tensa de todo o governo Bolsonaro. Primeiro que a pandemia, de fato, ficou fora de controle. Nós já tínhamos uma percepção sobre isso, mas ao longo dessa semana isso ficou muito mais claro. Recordes atrás de recordes do número de mortos, ultrapassamos 265 mil vidas que foram perdidas por conta da pandemia. Alerta vermelho em toda a comunidade internacional. O Brasil se tornou um risco não só para a América Latina, para as suas pessoas, para os brasileiros, mas também para o mundo de um modo geral. Nossa imagem no exterior está péssima. Além disso, tivemos a notícia de que o PIB em 2020 foi de menos 4%. O desemprego bateu novos recordes e não há alguma perspectiva de sairmos dessa situação. Houve colapso nos sistemas de saúde de norte a sul do país, o Rio Grande do Sul, inclusive, em Porto Alegre. Um hospital teve que alugar containers refrigerados para armazenar corpos de pessoas que morreram pela Covid-19. Taças de ocupação passando dos 100%, falta de vacinas e disputas do presidente. A situação foi tão complexa que Bolsonaro teve que cancelar três vezes o seu pronunciamento que seria feito em rede nacional. Um pronunciamento que ele iria aumentar ainda mais o tom, atacando governadores, distanciamento social. Mas mesmo sem o pronunciamento, nós vimos o presidente da república falando atrocidades, como vou comprar vacina na casa da sua mãe. Ou dizendo que as pessoas precisavam parar com o mimimi. E tudo isso acabou resultando em um aumento da animosidade da população contra o presidente da república. E isso respingou no mercado. Nos últimos dias, nós tivemos algumas notícias de insatisfações vindas do mercado financeiro com Bolsonaro. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando que CEOs de algumas empresas já começam a cogitar votos na esquerda, no caso, entre Bolsonaro e o demônio. O demônio é, obviamente, Lula. Eu voto no demônio. Voto em Lula. E vendo esse cenário de muita tensão, que foi provocado pelo próprio presidente, porque ele é o culpado por tudo isso, Bolsonaro deu uma voltada atrás. Isso não combina muito com o perfil dele, porque o próprio presidente, ele se orgulha de ser irredutível. E os próprios apoiadores do presidente gostam dessa postura, porque mostra que ele é alguém que não cede as pressões, as pressões essas do sistema. Sabe-se lá que sistema é esse, mas eles gostam de acreditar que o Bolsonaro, ele é uma espécie de Mel Gibson no filme Coração Valente. Morre gritando, lutando, batalhando até o final, como se fosse um William Wallace de saias e de rosto pintado. Só que a situação ficou complicada, porque não é tão simples você manter esse espírito bélico. E eu vou mostrar pra vocês uma reportagem que saiu hoje, mostrando que o Bolsonaro deu uma mudada no discurso. Mas antes eu peço o seu like, 500 likes em menos de uma hora, é o nosso objetivo. Vamos ver se a gente consegue atingi-lo com esse vídeo. O seu gostei é muito importante. Talvez a gente consiga atingir 70 mil inscritos, 70 mil pessoas na nossa comunidade de reflexão até o final do mês de março. Vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Mas vamos lá. Bolsonaro muda discurso e diz que comitiva vai a Israel tratar de vacina. Essa foi uma das mudanças de Bolsonaro depois de toda essa semana caótica. Bolsonaro dizia que haveria uma comitiva indo pra Israel pra verificar aquele spray milagroso, que o próprio chamou de milagroso. Bolsonaro adora esse tipo de cura milagrosa. Ele veio do interior de São Paulo e no interior de São Paulo é muito cultivado esse tipo de coisa, esse certo misticismo. E mesmo depois de virar deputado federal, o Bolsonaro sempre permaneceu com esse tipo de remédios, tratamentos sem comprovação. Um dos únicos dois projetos que ele aprovou foi justamente um projeto de uma cura milagrosa, fosfuetanolamina, pílula do câncer. Depois Bolsonaro começou a falar da cloroquina. Nós achávamos que era também uma questão de misticismo, mas ele também acredita nisso como misticismo. E também tem a parte do débito eleitoral de campanha que ele teve com o laboratório que o patrocinou. E por dessa forma ele precisava devolver esse dinheiro, por isso que ele apostou na cloroquina. E ele começou agora também a falar desse spray milagroso, para mostrar que ele estava querendo sempre trabalhar em prol do combate ao vírus. Então ele começa a falar dessas curas milagrosas que não tem cura nenhuma. Enquanto isso ele não precisa comprar vacina, porque ele fala que ele está fazendo movimentos, só que são movimentos que não levam a lugar nenhum. Então ele fala que ele está tentando, mas as instituições, as organizações não querem ajudá-lo nesse quesito. E ele sempre fez isso. E agora começou a falar novamente com essa cura do spray de Israel, porque ele não quer comprar vacina. Ele precisa que nós continuemos na situação que nós estamos, porque ele pensa em 2022. Ele acredita que esse cenário de confusão é o cenário mais adequado para ele ser reeleito. Fora que ele consegue paralisar as investigações contra os filhos dele, dá uma dificuldade de mobilização de povo na rua contra ele, ele paga o auxílio emergencial e consegue arcar com as despesas eleitorais que ele teve em 2018 com a cloroquina. Só que nessa última semana a pressão ficou muito grande. E aquele discurso que nós começamos a fazer aqui no canal, olha, se o comércio está fechando, a culpa é do presidente que não comprou vacina, não é do governador. Se a situação está difícil, foi o presidente que não deu auxílio emergencial. E outros pontos, não só aqui no canal, não estou dizendo que foram influenciados por mim, mas na mídia, nas redes sociais, muitas pessoas começaram a embarcar nesse discurso. E aí o que o Bolsonaro fez? Opa, não, nós não estamos indo para Israel para verificar o spray milagroso. Nós estamos indo justamente para verificar vacinas. Foi isso que ele falou com essa mudança de discurso. Bolsonaro mudou de discurso e disse que comitiva vai a Israel tratar de vacina. Para mostrar para o capitalismo financeiro, olha, eu estou trabalhando. Porque se ele não trabalhar para conter a pandemia e o país continuar nesse caos, a situação para o capitalismo financeiro se prejudica e aí ele pode sair de fato com o impeachment. E outra mudança que ele fez, em uma declaração também nesse final de semana, foi dizer, olha, não, se lá na frente eu posso tomar a vacina, parou de jogar contra a vacina. Porque a situação ficou caótica aqui no nosso país. Como eu falei no começo, de norte a sul, nós estamos com sistemas de saúde colapsados. E o problema não é nem isso. Daqui talvez cinco anos, pelo que as pessoas dizem, quando a Covid já estiver controlada, os profissionais de saúde que estão hoje vivenciando essa situação extremamente tensa vão ter sequelas psicológicas permanentes. Então isso vai ser uma cicatriz eterna para os profissionais de saúde que hoje atuam nessa situação, que é uma situação de grande estresse, ansiedade, pressão e enfim. Então perceba que o Bolsonaro, ele teve que mudar. É claro que ele não vai mudar da água para o vinho. Primeiro porque ele gosta de ser irredutível, mostra força, mostra virilidade, mostra que ele é uma rocha. E é isso que ele consegue fazer com os apoiadores dele. Então ele vai tentar continuar nessa, de ficar bajulando, cevando os seus apoiadores na internet e fazendo pequenos agrados aqui e acolá no capitalismo financeiro. O problema é que talvez ele não consiga fazer isso. Porque se ele não mudar radicalmente a postura dele com os seus apoiadores, ou seja, desapontá-los nesse ponto com a respeito da pandemia, mostrando sendo mais duro com as medidas restritivas, comprando mais vacinas, não vai adiantar nada esse pequeno, esse biscoitinho que ele dá, esse pequeno agrado que ele está dando para o capitalismo financeiro. Fora que a inflação vai começar a pegar, o preço da gasolina está aumentando e ele não vai conseguir interferir no preço. Não vai. Porque se ele quiser interferir no preço, o capitalismo financeiro vai se revoltar contra o Bolsonaro. Então ele vai ficar jogando a culpa, terceirizando a culpa, mas ele vai conseguir fazer isso até o momento. Então ele vai continuar com o eleitorado dele ali, mas vai ficar mais difícil para ele manter os 30%. Se a situação continuar assim, além da pandemia, além do número de mortos, aumento da inflação, é muito possível que ele chegue ali nos 20% até o fim do ano. Se nas próximas pesquisas, Bolsonaro bater a casa dos 25%, ele vai fazer xixi de porta aberta e luz acesa e vai dormir de luz acesa também. Porque vai passar uma paura no Bolsonaro e ele já está perdendo apoio na rede social. E na rede social que ele é importante, porque a narrativa dele ganha força na rede social. Porque é lá que ele consegue compartilhar e distribuir o pensamento, a pedagogia dele. Vamos continuar observando, mas perceba que foi uma semana tensa e ele voltou atrás para tentar agradar o capitalismo financeiro. Se ele está fazendo isso para agradar o capitalismo financeiro, é porque ele já recebeu informações que a situação dele com o capitalismo financeiro não está lá das melhores. Não é como foi no começo do ano, no começo do mandato, quando falava do Paulo Guedes, Paulo Guedes já tem uma desconfiança gigantesca. E o capitalismo financeiro, se voltar contra Bolsonaro, é isso aqui para o governo dele começar a ter muita dificuldade de permanecer até o final. Ah, o Lula acha que não tem tempo para impeachment. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Basta querer que isso aprova rapidinho. Rapidinho. Não estou dizendo que vai ter impeachment. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se o Bolsonaro começar a desagradar o capitalismo financeiro, a pressão e a possibilidade de impeachment aumentam. E isso, claro, dificulta para ele porque ele morre de medo de sofrer um impeachment porque aí ele seria igual a Dilma e ele não quer ser igual a Dilma Rousseff. Mas eu gostaria muito que você deixasse aqui a sua percepção. escreva nos comentários e você também pode me seguir no Twitter, é arroba Profileo Oficial.